Oi gente, bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje é meu primeiro dia aqui em Buenos Aires, né? Saí do Uruguai hoje de manhã. Vim passar cinco dias aqui em Buenos Aires. Tô situada aqui no bairro de Palermo. Nesse vídeo eu vou contar um pouquinho pra vocês. Na verdade, os valores, né? Eu sei que vocês gostam de saber quanto foi que eu paguei nesse apartamento e quanto foi que eu gastei no decorrer do dia. Vocês sabem que a Argentina tá sofrendo por uma crise agora, né? A inflação aqui tá muito, muito alta. Então, assim, todos lá de Montevideo estavam dizendo que tava barato, tava barato, tava barato. E todo mundo sabe que Brasil também é barato. Então, justamente, eu vim pra cá pra poder conferir se realmente tá barato mesmo, como todos falam, porque às vezes a pessoa fala que tá barato, tá barato, mas para uns sim e para outros não, né? Então, eu vou contar pra vocês quanto foi que eu tô... Quanto foi que eu gastei em cada restaurante que eu fui. Já fui em dois restaurantes até agora, né? Vou falar pra vocês. Fui no mercado também comprar umas coisinhas. Vou falar pra vocês quanto foi que eu gastei em peso argentino. E quanto, vou falar em pesos e em reais, pra gente poder no final dar uma verificada se realmente é mais barato aqui no Brasil, por mais que aqui em Buenos Aires a inflação esteja grande. Tá bom, meus amores? Daqui a pouco eu volto com vocês. Gente, mostrando pra vocês aqui o apartamento que eu aluguei, né? No bairro de Palermo. Então, o apartamento, na verdade, eu gostei bastante porque é bem completo. Tem essa varanda, que é maravilhosa. A cama também. Tinha guarda-roupa, televisão com Netflix, YouTube. E paguei super barato. No final do vídeo eu vou falar pra vocês quanto foi que eu paguei. Aqui eu tô mostrando pra vocês o banheiro. E, gente, essa rua que tá o apartamento, na verdade, à noite é meio que escura, né? Não vi tanta segurança. Mas, assim, os dias que eu passei não me aconteceu nada. Tinha um restaurantezinho pra você tomar café da manhã e almoçar debaixo do prédio. Essa rua, do lado esquerdo, tem bastante cafeteria, tem supermercado perto, tem farmácia. Na verdade, super recomendo essa localização que eu fiquei. Tá super, super bacana mesmo. E eu paguei, gente, por quatro noites, 136 dólares. É nas quatro noites. E é super completo. Tinha fogão, geladeira grande, tinha forno. Assim, o apartamento era um pouco quente. Era um pouco desconfortável porque era quente o apartamento. Mas tem ar-condicionado, tem tudo. Bem completo mesmo. Gente, super vale a pena. E eu aluguei esse apartamento pelo aplicativo... Não sei como dizer muito bem, mas é... 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 Iambi. Não sei como... Nunca, nunca, na verdade, nunca sei como pronunciar esse nome de aplicativo. Então, gente, é isso. E aí... Não sei como pronunciar esse nome de aplicativo, mas é isso. E aí... Não sei como pronunciar o aplicativo, mas tem um pouco de aplicativo. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí...